A nota de R$ 100 comprou hoje o mesmo que R$ 13,91 em 1994. Nós fomos enganados durante anos a trabalhar e vender o nosso tempo por um pedacinho de papel que é controlado e manipulado pelo Estado e que no fim das contas as pessoas acreditam que vai dar certo. É o real que ficou mais caro ou são os produtos que ficaram mais caros? Vamos entender melhor. Fala com a money. É dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira para o seu banco. Link embaixo. Clica aí. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a nota de R$ 100 era de maior denominação quando o real foi lançado em julho de 1994. E desde então perdeu 86% de seu valor de compra. E isso quer dizer que, descontada a inflação, a nota de R$ 100 compra hoje o mesmo que seria possível comprar há 28 anos com apenas R$ 13,91. Os cálculos são do economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores. Com a inflação acumulada entre julho de 1994 e junho desse ano, em 653%, para ter o mesmo poder de compra da nota de R$ 100 em julho de 1994, o consumidor teria que gastar hoje R$ 748, destaca o economista. Assim, o poder de compra de R$ 100 mil de 1994 equivale hoje a R$ 13,91. Ou pelo lado inverso, R$ 100 mil de hoje tem o mesmo poder de compra de 753 mil de 28 anos atrás. O real completa 28 anos de existência nesse mês. E a nova moeda nasceu com a implantação do plano real em 1994, que marcou o final do período de instabilidade monetária e de taxas de inflação galopantes, que chegaram a atingir 5.000% ao ano, de julho de 1993 a junho de 1994. O real foi a quinta moeda a qual os brasileiros tiveram que se acostumar em uma década e após quase uma dezena de planos econômicos fracassados. E bom, meus amigos, é o famoso dinheirinho de papel que está morrendo. Depois de duas décadas, o que você comprava com R$ 100 em 1994, hoje você não compra nada, porque equivale apenas a R$ 13. E inicialmente no vídeo eu perguntei se foi o real que ficou mais caro ou se foram os produtos que ficaram mais caros. E a resposta é não. Foi o dinheiro que foi impresso desmedidamente inflacionando o seu valor e fazendo perder o seu poder de compra. Essa é a diferença do dinheirinho de papel colorido para o Bitcoin, onde tudo pode ser completamente auditado, onde não pode ser fabricado a rodo no mercado, onde é escasso e impossível de ser manipulado. Então fica a sua escolha continuar sendo enganado por esse sistema que mais cedo ou mais tarde vai morrer. E também a sua escolha é deixar o seu like nesse vídeo, mas para ajudar esse canal deixa aí, né, por favor. Muito obrigada por terem assistido e até mais!